Oi, você divulga, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma make em 7 minutos Que eu fui desafiada pela Naira do canal Doce Menina, vou deixar o link dela aqui embaixo Ela me desafiou a fazer uma make em 7 minutos e eu consegui, só que passei 4 segundos Isso conta? Eu não sei se conta, mas passei 4 segundos, gente Vocês vão ver aí que eu passei 4 segundos da make Mas eu escolhi essa make que é simples, que eu uso no dia a dia Por quê? Você pode trocar o batom Essa make você utiliza com qualquer cor de batom, que fica super bom Então é isso, gente Vocês vão ver que é muito simples e fácil de fazer Então bora lá pro tutorial Tchau! 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 muito que vocês tenham gostado, foi um desafio em tanto pra mim, quase eu não consegui fazer, mas deu 7 minutos e 4 segundos, como vocês podem estar vendo aí, mas eu super gostei desse desafio e eu também desafiei a Nair a fazer uma maquiagem em 7 minutos vamos ver se ela conseguiu, então se você tá curioso igual a mim, você vai lá no canal dela e vê se ela conseguiu, porque eu tô mega ansiosa pra liberar esse vídeo também então gente, se você gostou, você clica em gostei se você quer me desafiar alguma coisa, você comenta aqui embaixo que eu vou vir trazer pra vocês, tá bom? não se esquece de se inscrever no meu canal me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui pra vocês e um beijo e tchau, até o próximo vídeo